em termos partidários, inesperada por eles. A segunda questão é o surgimento da extrema-direita. A extrema-direita não surge como um raio no céu azul. Ela não é um raio no céu azul. A gente pode até ter subestimado a força da extrema-direita no Brasil. Mas ela jazia, dormente. Porque eu acho que isso é que nem o novo. O novo, o que é o novo, hein? O novo, essa defesa do novo. Eu acho que o novo é que cada vez ocorre isso em relação a nós, humanos, que somos mortais. E que a nossa vida com capacidade, ela tem uma durabilidade. Isso é o novo. Agora, o novo não é o jovem de 30 anos ou o jovem de 70 anos. Espera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A enorme intolerância criada como meio ambiente, como caldo de cultura, melhor dizendo, do que meio ambiente. Porque meio ambiente tem um conteúdo positivo. Caldo de cultura, não. No caldo de cultura se cultiva doença. Se cria, se cria o MPL, o Vem Pra Rua e os movimentos desse tipo. E a grande, o grande efeito desse processo, que mostra o grau, o grau de perda do centro conservador e da direita conservadora, é o surgimento, claro, da extrema direita no Brasil, com o senhor Bolsonaro. Que é uma pessoa que defende. Ele poderia defender a ditadura militar? Não sei. Acho que não poderia, num país que teve a ditadura que nós tivemos. Agora, ele não jamais poderia, poderia de público, defender tortura.